Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show e o programa de hoje tá incrível, tudo porque a gente vai ficar sabendo tudo a respeito dos Galaxy Rangers uma das melhores franquias dos anos 80, os seus brinquedos, o desenho e muito mais Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta bem rapidinho Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Pô, amigão, então se inscreve aqui e aproveita pra acionar o sininho porque desse jeito a diversão é garantida toda semana E aproveita e deixa aquele like feupudo, porque só desse jeito você consegue fortalecer o nosso canal cada vez mais Galaxy Rangers é um verdadeiro clássico dos anos 80 um desenho que misturava o tema espacial, que tava tão em voga naquela época, com os cowboys do Velho Oeste Talvez por isso seja um dos desenhos mais pedidos pra aparecer aqui no canal Galera tá sempre pedindo, tanto lá no Instagram, quanto no Facebook e nos comentários Então hoje, como aqui quem manda são vocês, tome a história dos Galaxy Rangers E Galaxy Rangers, ou The Adventures of Galaxy Rangers, estreou em 14 de setembro de 1986, lá nos Estados Unidos E o desenho foi uma criação de Robert Mandel e da Gaylord Entertainment Company E foi produzido pelo estúdio TMS Entertainment, que queria dizer Tokyo Move Shincha Pois é, mais um desenho norte-americano que teve assinatura de estúdios japoneses Talvez por isso o desenho tenha bem aquela pegada dos animes japoneses dos anos 80 E ele teve uma temporada completa, com 65 episódios de 30 minutos cada E Galaxy Rangers também foi revolucionário no uso da computação gráfica Que por ser uma coisa bem pioneira na época, permitiu o uso apenas nos detalhes do desenho E aqui no Brasil, Galaxy Rangers chegou em 1987, quando estreou no programa do Show da Xuxa na Rede Globo E como os norte-americanos adoram a história do passado deles, o desenho tinha uma pegada que meio que recontava a história do Velho Oeste americano Onde a oportunidade de descobrir novos lugares trazia muita gente com vontade de trabalhar Mas também trazia muita gente mal intencionada, que se aproveitava por estar em lugares pouco habitados para cometer crimes E assim como lá no Velho Oeste, onde a lei dos xerifes e dos Texas Rangers foi criada No desenho, a história do Velho Oeste dava lugar ao espaço sideral e aos confins do universo E os velhos xerifes davam lugar aos Rangers do Biro para Assuntos Extraterrestres, ou Beta, como chamavam eles no desenho E esses heróis acabavam sendo criados pela Liga dos Planetas, que era responsável por essas colônias nos confins do universo E que estavam sendo ameaçados pela chegada da Coroa do Império E esse grupo era liderado pelo bigodudo Joseph Walsh e tinha como base de operações a Montanha Beta E os Rangers do desenho eram liderados em campo pelo Zachary Fox, que além de ser o líder, ainda tinha a motivação de resgatar a sua esposa Que tinha sido colocada em um tipo de coma psíquico pela Rainha da Coroa, a líder dos vilões alienígenas E é claro que depois desse azar inicial de quase perder a esposa, o Zachary Fox teve bastante sorte ao reunir a equipe de Rangers dele Já que o grupo ainda tinha o Doc Hartford, que era o mestre em informáticas do grupo Nico, que era a única mulher da equipe e que tinha como poder uma paranormalidade psíquica no melhor estilo Charles Xavier dos X-Men E tinha também um dos personagens mais estilosos dos desenhos dos anos 80 O cowboy Shane Guzman, que era um tipo de Clint Eastwood do espaço E o mais legal dos Rangers do desenho é que além deles terem aquele estilo meio mocinho de filme de faroeste Eles tinham também vários implantes cibernéticos que davam um ar bem super-herói pra eles O Zachary, por exemplo, ele tinha um braço biônico que virava um tipo de canhão Já o Doc tinha um implante que permitia com que ele se conectasse a qualquer programa de computador A Nico tinha um implante que ampliava os poderes naturais dela e ainda dava um tipo de evidência Que deixava ela enxergar algumas coisas no futuro Já o Guz podia se transformar em outras formas de vida, além de ser muito estiloso E se não bastasse isso tudo, os caras ainda tinham os cavalos cibernéticos pra completar o visual deles Mais estiloso que isso é impossível, diz aí E o desenho se desenrolava com alguma ameaça da Rainha da Coroa a cada episódio que era enfrentada pelos Rangers Eu, por exemplo, lembro até hoje do episódio 19, onde apareceu o vilão Espantalho O bicho era um tipo de mal ancestral que estava enterrado em um planeta E que era acordado quando uma galera de lá acabava ligando uma máquina agrícola gigante pra trabalhar E eu vou dizer uma coisa, o episódio é praticamente um filme de terror dos anos 80 E o Espantalho era sinistro demais e deu bastante trabalho tanto pro Guz quanto pra Nico E eu lembro que esse episódio me marcou demais, eu assisti ele quando eu era pequeno pela primeira vez Eu tava me arrumando pra ir pro colégio, passou no show da Xuxa E eu lembro que eu fiquei apavorado com esse espantalho Mas eu ficava ainda mais fascinado pelo Guz E vocês, teve algum episódio que marcou vocês de Galaxy Rangers? Deixem nos comentários que a gente quer saber Olha, e reassistindo Galaxy Rangers esses tempos pra poder fazer o episódio Eu posso dizer uma coisa, merecia ter tido mais do que uma temporada Só que infelizmente eu acho que a história era um pouco complexa demais pra época E episódios como esse do Espantalho devem ter deixado muito pai traumatizado Aliás, vou dizer uma coisa, esse era um dos poucos desenhos norte-americanos Em que as armas lasers matavam gente de verdade Apesar de não acontecer sempre, acontecia e deve ter causado bastante espanto Eu acho que esse deve ter sido realmente um dos motivos Porque se a gente for olhar a parte técnica do desenho Ele tinha uma animação muito fluida, muito bem feita E a trilha sonora era demais Se você não lembra, dá uma olhadinha nessa abertura E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo Em 2086, dois pacíficos alienígenas comunicaram-se conosco Pedindo nossa ajuda Em troca, deram-nos o projeto para o nosso primeiro hipopropulsor Permitindo que a humanidade abrisse as portas para os astros Foi convocada uma equipe de raros indivíduos para protegernos dos nossos aliados Corajosos pioneiros Comprometidos com altos ideais de justiça E dedicados a preservar a lei e a ordem através da nova fronteira Eis as aventuras dos cavaleiros da galáxia E outra coisa que comprova Que os produtores esperavam bem mais de Galaxy Rangers É que a Galub acabou fazendo uma linha completa de brinquedos dos heróis Para lançar lá nos Estados Unidos Mas, não sei porquê, acabou desistindo da ideia E lançou somente na Europa E lá no mercado europeu, eles lançaram três dos heróis Inexplicavelmente deixando a Nico de fora E mais três cavalos robôs Além de três vilões E um pack com acessórios para os heróis Além de duas pistolas para a criançada brincar Sendo que uma disparava água E a outra emitia efeitos sonoros E a Galub ainda fabricou um rifle Que infelizmente acabou ficando só no protótipo Já aqui no Brasil A gente teve bem mais sorte Já que a Glaslit fechou o negócio com a Galub Pegou todos os moldes dela E lançou uma linha bem caprichada aqui no Brasil E olha só como é que era o capricho Dá uma olhada nesse comercial aí E aqui no Brasil A Glaslit só deixou de lançar o Capitão Kid As duas pistolas Uma que lançava água E a outra que fazia aqueles efeitos sonoros E aquele packzinho com os acessórios extras Para os personagens Mas em compensação Ela lançou um brinquedo único por aqui Já que a Glaslit reaproveitou um molde Da pistola antiga do Buck Rogers E relançou como sendo dos Galaxy Rangers Eu só sei de uma coisa Hoje em dia Tanto os Galaxy Rangers da Glaslit Quanto os da Galub São bem raros E eles são disputados a tapa Pelos colecionadores lá de fora E aqui eu acho que também Porque é bem difícil ver alguma venda No mercado livre O caso é que Galaxy Rangers Não deixou fãs só nos Estados Unidos E aqui no Brasil Também deixou uma galera Ófã lá na Europa Aliás Eu acho que a Europa Curte mais Galaxy Rangers Do que a gente E uma prova do sucesso Da franquia por lá Foi o lançamento dos brinquedos Como eu já falei E talvez por causa desse sucesso A responsável pelo lançamento Dos quadrinhos da franquia Tenha sido a Marvel Comics UK Uma divisão da Marvel Lá na Inglaterra Só que infelizmente Essa linha de quadrinhos Acabou nunca saindo por aqui Mas pra compensar A gente teve um álbum de figurinhas Que eu tenho completinho Lançado aqui no Brasil Com figurinhas que eram Prints do desenho E contavam várias histórias E o álbum foi lançado Pela desconhecida Multi-editora em 1988 E até onde eu sei O Brasil foi o único país A ter um álbum desses Até que às vezes A gente dá sorte Diz aí Bom meus amigos Por hoje era isso Espero que vocês tenham gostado Desse programa Que contou a história Dessa franquia incrível Dos anos 80 E se gostaram Não deixem de compartilhar Com os amigos Pra que cada vez mais pessoas Conheçam o nosso canal E também deixa aquele like Felpudo Porque só assim Eu sei que vocês estão gostando E que vale a pena A gente investir Em mais programas como esse Contando histórias De outras franquias Dos anos 80 Por enquanto Eu vou deixando O meu abraço Dizendo que a gente Se encontra Na semana que vem Então Valeu Música 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 Música